Música Oi minha amiga Olá, qual é a história minha amiga? Tudo bem com você? Obrigado Que hora agora é na sua presença? Obrigado Boa tarde Hoje quinta-feira Um lindíssimo Um maravilhoso dia Deus está nos proporcionando Então Vamos viver com amor, paz e muita fé Eu vi o mar aqui Para oferecer aos amigos e as amigas Cartões da Quina que de novo acumulou, minha gente Por apenas um real e cinquenta centavos Esse prêmio bem mais bem acumulado No valor de dois milhões e quinhentos mil reais Mudará a sua vida financeira Para bem melhor Hoje, oito horas da noite E eu quero ser o grande responsável Por essa mudança Por esse momento financeiro na sua vida De preferência? De preferência? No dia de hoje Bem, e... Música No começo, eu senti assim ó... uma certa insegurança Porque eu não sabia como é que as pessoas iriam reagir Mas com o passar do tempo Eu senti que as pessoas... Música Eu senti que as pessoas... Música Tudo bem, minha amiga? Eu começo de manhã cedo pegando quarenta quinas Eu invisto trinta reais A sua baixa visão é de nascença ou aconteceu alguma coisa? A minha mãe, que Deus o Tenha no céu, ela tinha duas versões De nascência e uma febre de quarenta e dois graus, nove meses de idade Eu acredito nessa versão Eu sou casado com a moça da Carrias Dia dezenove de dezembro vai fazer seis anos que a gente está junto Tenho cinco filhos maravilhosos Beleza! Beleza! O senhor conquistou ela como? Cantando a música do rei Roberto Carlos Eu tenho tanto pra lhe falar Mas com palavras não sei dizer As pessoas paravam próximo de mim e eu só escutava a voz delas Eu não via da onde vinha Eu só via a direção que vinha a voz Mas as pessoas eu não conseguia ver porque era muita gente Dizia assim Olha aí ó, esse aí se faz de cego E eu ironicamente respondia Dava um sorriso e respondia Eu me faço de cego E você com os dois olhos perfeitos É mais cego do que eu O momento que mais me marcou Foi assim ó, mais ou menos eu tinha um ano Venda de quina no ônibus Quando eu estava descendo Antes que eu desci pela porta à frente O motorista disse bem assim Beleza! E eu gostei desse beleza dele E comecei a falar beleza Quando eu quis parar de falar Os amigos e as amigas não deixaram mais eu parar de falar Então esse foi o momento mais marcante E o fundamental Que Deus me abençoe amigo Uma ótima tarde pra você Bebe! Minha grande filha Obrigado pela atenção Obrigado pelo carinho Tenham todos uma ótima tarde E vim com Deus Mas aquele pedido Eu vou fazer sempre Não adianta nem tentar Me esquecer Durante muito tempo em sua vida Eu vou viver Para sempre na vida de vocês eu quero viver Beleza!